Pessoal, nós estamos aqui na área dos dinossauros, olha só que incrível, que é a área dos dinossauros aqui, os fósseis, os dinossauros aqui no Museu Nacional da História de Nova York, olha só que gigantesco. Aqui, olha, meu Deus, é incrível pessoal, olha que incrível pessoal, é muito show, vou aproveitar e tirar uma foto aqui. Eu vou tirar uma foto aqui, eu vou tirar uma foto aqui, eu vou tirar uma foto aqui.